Você quer saber como jogar de Kale? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar as melhores runas, as melhores builds, os counters e uma gameplay explicativa insana com a campeã. É uma página de runas bem focada pra que eu consegui sobreviver em phase e ainda assim tem um scaling que vai tornar a campeã bem poderosa. E já deixa aí nos comentários outros campeões que vocês querem estar vendo nessa série e é claro, se estiver gostando, deixa seu gostei e se inscreva no canal porque isso me ajuda muito. Valeu demais, pessoal! E vamos rapidamente falar da build da Kale. A gente vai estar indo de Dente de Nashor, Rabadon e Chama Sombria. Depois desses três itens já fica mais situacional e depende mais da sua partida. É importante falar também que a Kale tem algumas builds AD utilizando alguns itens de ataque speed, mas nesse caso, nesse vídeo aqui, a gente vai estar falando especificamente dessa build aqui full AP. E bora rapidamente falar dos counters e quem a Kale countera. Começando pelas matchups boas, nós temos GP, Sion e Xant. Sion e Xant são campeões bem tanks que vão simplesmente ser derretidos pra ela quando ela escalar e não vão ameaçar tanto a lane phase dela, assim como o GP, que é um campeão bem fraco no começo de jogo. Já nas matchups ruins, nós temos Trinda, Shen e TK. O Trinda é um campeão que tem uma lane phase muito forte, consegue snowballar muito fácil pra cima dela. Já o Shen e o TK também são dois campeões bem tanks, só que são campeões que têm muitíssima utilidade. O Shen pode proteger sua equipe, forçar jogadas com a sua equipe e o TK também faz coisas bem semelhantes. Além disso, o Shen tem uma habilidade pra bloquear todos os auto-ataques da Kale, tirando assim muito dano da campeã. E antes da gameplay começar, eu vou explicar bem rapidamente as habilidades da Kale. Começando pela passiva dela, que é a habilidade mais importante da campeã. A passiva dela vai funcionar com o nível e conforme ela vai upando as skills dela. Então vocês podem ver que tem nível 1, 6, 11 e 16. Essas são meio que as etapas que ela tem que chegar pra ganhar determinados buffs. No nível 1, a habilidade faz com que a campeã ganhe um pouco de ataque speed, sempre que ela dá auto-ataque, tendo um máximo de acúmulos. E quando você chega no máximo de acúmulos, você fica exaltado, ganhando também move speed. Já no nível 6, a campeã ganha as mesmas coisas que antes, porém agora ela ganha bastante alcance de ataque. Então agora aqui eu se torno uma campeã que tem um range bem interessante. Já a partir do nível 11, ela vai continuar com as mesmas coisas que ela tinha antes, porém agora ela consegue causar um dano em área quando ela estiver exaltada. Então a gente vai dando uns auto-ataques, a gente vai ganhando stacks a cada auto-ataque. Quando a gente chegar em 5 auto-ataques, a gente fica exaltado e começa a dar essa rajada de dano em área, batendo aqui em todos os adversários que estiverem próximos do nosso alvo. E pra finalizar a passiva, a gente tem o nível 16. Você ganha ainda mais range e você sempre vai estar no modo exaltado. Então você sempre vai causar essa onda flamejante, causando bastante dano no seu adversário. O Q daqui é uma habilidade bem simples. Ela vai disparar um raio em linha reta pra onde estiver o cursor do seu mouse. E se você acertar algum alvo, ele vai se expandir. Os alvos que você acertar vão sofrer dano, lentidão e vão perder tanto armadura quanto resistência mágica. O W da campeã é uma habilidade bem simples. Ela vai fazer com que alguém, algum aliado ou ela mesmo se cure e ganhe velocidade de movimento. Então é pra isso que a habilidade serve. Já o E da campeã tem uma passiva e uma ativa. A passiva faz com que os auto-ataques dela causem um dano mágico adicional. E a ativa faz com que o auto-ataque cause ainda mais dano baseado na vida perdida do alvo. E além disso, você também vai ganhar range. Então mesmo que você esteja naquele momento lá onde você não tem range, onde você tem range melee. Quando você aperta E, você vai ganhar um auto-ataque com todo esse range aqui, podendo acertar seus adversários à distância. E pra finalizar, a gente tem o ultimate da Kayle, que vai deixar ela invulnerável. Então ela não vai sofrer dano, não vai acabar morrendo quando ela estiver aqui em volta ao seu ultimate. E depois que passa um tempo, as espadas caem do chão, causando dano nos adversários que estiverem próximo. Pode se movimentar enquanto você estiver lutado, né? E você também pode ultar algum aliado pra que ele também fique protegido ali, pra que ele se salve dos adversários. E a habilidade também vai causar dano em quem estiver próximo a ele quando as espadas caírem. E vamos agora pra nossa parte de gameplay explicativa do nosso videozão de como jogar The Kayle. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem interessante, que vai dar pra mostrar um exemplo muito legal sobre o early game fraco da Kayle. Então vocês podem ver que sempre que a gente tá de Kayle, o nosso principal inimigo é o early game fraco dela. Então você vai ter que aceitar bastante o adversário forçando plays. Vai ter que simplesmente farmar os minions que você consegue. E o mais importante pra você é a experiência. Porque vocês viram que a passiva dela é toda baseada em experiência. Então eu tava farmando ali tranquilamente os minions que eu conseguia. Deixei o Atrox pegar pressão. O Kayle tentou forçar um gank no meio de muito minion. Eu pinguei pra ele recuar. Acabou que ele continuou forçando a play. Mesmo assim, o Atrox conseguiu acertar todos os Q dele, né? Acertou em mim. Depois também acertou no Kayle. Recuperou muita vida. E eu acabei perdendo o misspell. Ficando com pouca vida e perdendo bastante farm. Então isso daqui já vai meio que dar uma destruída legal no meu early game. Porque eu deixei de pegar muita experiência que eu poderia pegar. Acabei dividindo com o Kayle. E deixei de pegar muito farm no meio da briga. A Wave ficou ruim. Eu perdi muita vida. E vou ter que acabar perdendo o TP por conta disso. Mas no geral, geralmente de early game, de Kayle, você não vai ter forças tão grandes nesse começo de jogo. Então você realmente vai ter que aceitar bastante. Vai ter que aceitar evitar trocas, né? O adversário vai ficar mais forte que você nesse começo de jogo, geralmente. Tem algumas matchups em alguns jogos que você recebe ajuda. Essa ajuda acaba dando bom. Ou simplesmente que o campeão adversário não é tão forte. Você consegue crescer mais tranquilamente. Mas não é o caso, né? Nessa partida o Atrox é um campeão bem poderoso. Ele pode forçar trocas desde o começo do jogo. E o cara sabe disso. Tá tentando forçar trocas. Tá tentando pegar vantagem. E o que a gente pode fazer de Kayle é simplesmente farmar o que a gente consegue. Pegar a experiência do jeito que dá. E evitar morrer. É a principal dica de Kayle pra que você realmente consiga impactar a partida. É evitar morrer. Você vai tomar ganks dos campeões adversários. Vai ter plays forçadas em cima de você. E seu principal foco é guardar. Pegar a experiência. E evitar a morte. Que foi exatamente o que aconteceu nessa jogada. O Atrox já tinha vindo pra cima de mim. E gasto útil. Consegui sair vivo. Saí pra guardar. Depois veio o gank do Rammus. Consegui sair vivo. E aí sim, quando eu tenho espaço pra farmar. A gente vai. Farma um pouquinho com mais tranquilidade. Agora que a gente tá nível 6 e a gente ganha um range. A lane começa a ficar um pouquinho mais de boa. Mas mesmo assim, a gente não quer trocas tão grandes. A gente quer simplesmente farmar. Porém, de novo, meu Kayin não tava satisfeito com isso. E tava forçando plays no topside. O que é muito ruim pra Kayle. A Kayle não quer participar desse tipo de play. A gente já tinha tirado o flash do Atrox. Então tava muito bom. Eu tava tentando recuar. Só que ele continuou forçando a play. E o Rammus acabou chegando pra continuar cobrando aqui nosso time, né? Acabei tomando muito dano do Atrox. Fiquei no meio dos campeões inimigos. Preferi nem gastar meu flash. Simplesmente aceitei minha morte. Então esse é um exemplo perfeito de um early game bem ruim pra Kayle. O seu jungle faz plays topside. Onde você não consegue acompanhar muito bem. E acaba se enfraquecendo muito por conta disso, né? Porque você perde XP. Perde gold. O campeão adversário pode acabar pegando alguma kill. E a lane acaba ficando ainda mais difícil pra você. Mas no geral, pessoal, saiba ser guivado nesse começo de jogo. Então eu sei que nesse começo de jogo meu campeão não vai conseguir fazer tantas coisas quanto o Atrox. Contra o time dos caras. Então o que eu faço? Simplesmente farmo na medida que eu consigo. Quando o Atrox não tá na lane, por exemplo. Ele tinha dado um TP lá no bot. Aí eu aproveitei pra puxar um pouco mais a wave. Até mesmo pra bater uma barricada. Então a gente vai jogar sempre buscando sobreviver nesse começo de jogo. A gente não vai querer forçar tantas coisas. A gente quer simplesmente sobreviver o máximo de tempo possível pra segurar o jogo. E aí sim a gente entrar na zona onde a kill começa a impactar bastante. Sempre que ela vai pegando ali os checkpoints, digamos assim, da passiva dela. Ela vai ganhando muita força. Então aqui a gente já meio que finalizou a lane in phase, né? Tanto é que o Atrox vai acabar pegando essa primeira torre aqui. E a gente já conseguiu fechar nosso primeiro item. Ainda assim tem que respeitar bastante, né? O Atrox é um campeão que tem bastante dano. É um campeão que tá mais forte que a gente. Mas mesmo assim, se a gente jogar pra ficar vivo, ele não consegue eliminar a gente como vocês viram. Ele gastou flash, gastou ultimate, veio pra cima e a gente conseguiu ficar vivo. E depois dessa jogada que ele tentou bastante matar a gente e não conseguiu, ele acabou recuando pra ir fazer outras coisas no mapa. E aí a gente aproveita pra, aí sim, puxar o wave um pouco com mais de liberdade. Pegar mais ouro, pegar mais experiência. E adiantar o máximo possível o nosso nível 16, que é onde a kill realmente brilha. Então, no começo de jogo, evita brigas ao máximo. Pegou nível 6, você já começa a ter uma lane um pouquinho mais tranquila. Pegou nível 11, fechou o primeiro item, aí você pode ser uma campinha que começa a participar mais das lutas. Mas é claro, o seu foco é chegar até o 16. Só que a partir do 11, do primeiro item da bota, você já começa a ter capacidades melhores de participar das lutas. E é exatamente o que vai acontecer. Eu acabei de pegar nível 11 e vi que tava rolando uma briga no mid. Eu poderia ter continuado no top pra continuar pegando experiência, só que eu sei que a partir desse ponto, que eu já tenho o item, já tenho o bot, já tenho o meu nível 11, eu consigo ser útil pra minha equipe. Então eu acabei descendo aqui pra ajudar o pessoal. Eu poderia ter chegado com o teleporte, mas eu imaginei que a luta ia estourar em direção à nossa torre, só que acabou estourando em direção ao Draven que tava entrando na jungle. Então eu cheguei meio atrasado, mas mesmo assim cheguei em tempo de salvar o milho que tava sendo focado pelo Atrox e consegui junto com o Kayn e com o Huey limpar a fight. Então vocês viram que até eu chegar nesse ponto, eu tava jogando de uma forma totalmente onde eu sabia que eu não conseguiria contribuir muito. Mas a partir do momento que a gente conseguiu pegar um pouco de nível, que a gente já fechou alguns itens, aí a gente começa a aparecer mais pra partida. Então a gente conseguiu participar da luta e conseguiu ganhar um ace e já converter na T2 mid. E assim que meu Draven conseguiu pegar uma eliminação, a gente já vai estar fazendo esse Baron, já que a Kayn é uma ótima campeã também pra fazer esse tipo de objetivo. Barão, dragão, ela é uma campeã que faz isso muito bem quando ela tem os itens dela e já tem um pouco de nível também. Eles tentaram ainda forçar um pouco pra cima do Draven, só que a Kayn é uma campeã que luta muito bem esse tipo de fight, front to front. Porque os campeões vêm se aproximando, ela consegue ter um kite bem tranquilo e ela também tem uma ótima proteção na sua equipe. Então eu consigo me acelerar, acelerar o Draven, curar a nós dois. E aí a gente consegue fightar com mais velocidade de movimento, com mais tranquilidade, tanto eu quanto o Draven. Então a gente consegue juntar ali com o nosso carry principal, seja o Draven nesse caso, seja um mid laner aí que esteja forte no seu time, pra que vocês dois consigam ser ameaças bem grandes pro time adversário. Vocês ficam meio que juntos, se protegendo e se ajudando e causando muito dano. Agora que a gente tem barão e rabadão, qual que vai ser minha postura? Eu sei que se alguém vier na side me peitar, a chance de eu eliminar é muito grande. E é o que vai acontecer com essa Vayne. A Vayne quis ficar na side contra a gente, a gente simplesmente deleta ela. E agora, tendo barão, a gente pode aproveitar essa pressão pra conseguir levar essa T2. Acabou que rolou uma fight no mid, eu preferi não dar TP lá, porque... Lembra, você ainda tá buscando seu nível 16. E nesse caso, como a gente tem barão, a oportunidade pra levar a torre era muito boa. Então eu simplesmente fico e levo a torre. Então novamente, o early game respeita bastante. No mid game, a partir do nível 11, primeiro item, bota, você já pode agressivar um pouco mais. Fechou o rabadão, pegou nível 16, seu campeão se transforma, fica muito forte. É claro que a cada tempo que vai passando, cada item que vai fechando, você vai ficando ainda mais poderoso. Só que esse spike de rabadão, de rabadão chama sombria nível 16, você já fica estupidamente forte e começa realmente a querer participar muito mais das lutas. Você começa a querer que tenha mais lutas, porque você já vai estar num ponto ali que você vai limpar a equipe adversária. Eu tava aqui no bot junto com o meu time. Isso não é muito bom pra Kayle, a Kayle geralmente não quer ficar junto com o pessoal dividindo experiência. Só que como eu tava pra rolar o dragão e provavelmente ia rolar uma luta bem grande, eu tava aqui com o pessoal exatamente pra ajudar a causar dano, mas também pra fazer aquele papel de jogar junto com um dos meus carries e proteger ele pra que a gente possa ter uma fight mais tranquila. E foi exatamente o que aconteceu. Eles tentaram uma fight forte pra cima do Draven, eu tava ali ao lado dele causando dano em todo mundo que tava tentando entrar, dando cura, dando velocidade de movimento, e quando eu achei necessário, eu utilizei meu ultimate. Nem foi tão bom assim meu ultimate, mas mesmo assim é uma habilidade que vai deixar o Draven mais tempo vivo e vai fazer com que ele consiga ter uma luta melhor. Então essa é uma dica muito boa pra Kayle. Ela é uma campeã que no late game, ela vai ter um impacto gigante nas fights, seja ela causando dano, ou seja, ela protegendo alguém do seu time que tá muito forte de um engage da equipe adversária. Agora que eu peguei 16, eu posso impactar muito pra causar dano. Só que, olha isso, mesmo eu sabendo que eu tô num ponto forte, minha equipe acabou morrendo, e eu não vou forçar mais do que eu devo pra que eu morra também. Eu vou escolher as lutas. Agora eu quero lutar, só que mesmo assim eu não vou acabar aceitando qualquer luta. Lembra que a Kayle é uma campinha que gosta de lutas front-to-front. Se eu não tenho front-line pra tankar pra mim, significa que eu não vou ter tanto espaço pra bater. Então a gente decide não participar da luta, recua pra base, quando o nosso time volta, aí sim, a gente junta com o time, tem alguém tankando, a gente bate em quem tá na nossa frente, e também faz esse papel de proteger o Draven. Então o Kayn fez a front-line, a gente eliminou o Aatrox, eliminamos o Aatrox, vamos destruir o Baron. Estamos causando bastante dano no Baron, e os campeões vão tentar fazer o quê? Entrar pra contestar o objetivo, e também pra participar da luta. A gente conseguiu eliminar o Rammus que deu a cara, e assim que a Vayne e a Ahri entraram no Draven, imediatamente, utilizei meu ult, acelerei ele, e a gente conseguiu limpar esses campeões que tentaram entrar no Draven, ao mesmo tempo que a gente protegeu ele. Então esse é o papel que a Kayn consegue fazer nas fights. Além de causar o dano, ela também consegue evitar que algum alvo de prioridade da sua equipe acabe sendo focado e morra de forma explosiva. E o Draven, por exemplo, nesse jogo tava muito forte, então uma luta junto de uma Kayn, um Draven e um Milho, bufando nós dois, a chance da gente ganhar era realmente bem alta, e agora é basicamente só finalizar o jogo. Então esse foi um exemplo perfeito de que mesmo a Kayn, tendo um early game fraco, tendo um jogo difícil, se ela conseguir se manter farmando, claro, se o time ajudar um pouco também, porque é inegável que esse Draven e esse Milho conseguiram ter uma botlane boa, e por conta disso a gente teve tempo suficiente pra fechar os itens, quando a gente vai fechando os itens, pegando nível, a gente também consegue ser muito útil pra nossa equipe, e vocês podem ver que a minha fight é sempre próxima ao Draven. Eu nunca me afasto muito dele, eu tô com ele pra punir quem tenta ficar na nossa frente, quem tenta chegar na gente. Então a gente sempre vai querer buscar se juntar com esse alvo do nosso time, pra aí sim, juntos, a gente ir limpando os campeões que estão na nossa frente, e se alguém conseguir chegar na backline, a gente utiliza nosso ultimate e protege todo mundo. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e comenta outro campeão que com certeza vai estar virando vídeo. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal, pros bandindins, Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Replays e Wallace Lima, pros monges, Ferraz e Luiz Valenciano, e pros mágicos, Henrique Rojas, Ramon e Fernando Storch. Obrigadão, cês me ajudam demais, pessoal, e vira membro vocês também, seus bandindins.